Apresento pra vocês aí o Rei Pandinha do chat, ele é Mono Yasuo, ele tem 33% de winrate. Eu era Mono Yasuo na mente, é 1 milhão? Ó, o Pandinha, galera, ele já upa o E de Yasuo nível 1 e ele não tá nem aí pra nada, mano. Ele só vai pra cima e treida mesmo, véi. O Pandinha, aparentemente, ele aparenta ser um player agressivo, né, mano? E no Ferra Trocação nível 1 já rola, vamos ver. Será que os caras sabem que a Renata tá ali, quietinha, escondida? Se ele pega o E de Yasuo nível 1, mano, é porque ele tá querendo ser mais agressivo, tá ligado? Lâmina de Dora, 1 pote, E no Minion e já vai agressivo. Alto ataque no Minion, deve ter errado, né? Alto ataque no Minion de novo e voltou, mas deu pra ver que ele assustou bem a Diana, né, mano? Agora ele vai dar um E agressivo e alto ataque. Não conseguiu dar alto ataque, mas ele pegou a pressão de Wave e o que ele faz com essa pressão? Ele volta um pouco, parece que ele guarda a espada do Yasuo no bolso e é isso, né? E manda maestria. Hum, ele sempre cancela o alto ataque, galera, que ele vai dar depois de usar o E. Por que que ele faz isso, será, tá ligado, véi? Mas upou o Q agora, tá com tornado nível 2. Ele vai querer... Que isso, cara? Pandinha! Mano, ele mostra a maestria, ele mandou... Mano, por que que ele flachou, galera? Tacou maestria depois de lançar aquele... Pandinha, quer explicar aí, mano? Proventar que você tá no chat. Mas ele mantém a agressividade. Ele upou dois níveis no Q. Deu pra reparar ali no cantinho esquerdo. Agora ele vai tomar o full combo da Diana, dando alto ataque. Com alto ataque, tá com o Ignite. First Blood pra ele, garantido. Ele nem usou a pote da trocação nível 1. Talvez se ele usasse a pote, ele estaria vivo. Mas a gente tá falando do Pandinha. Então talvez ele economizou a pote pra poder ter pote agora e conseguiu comprar à vista o item Estilhaço de Kirchais. Vamos ver se ele vai manter agressivo. O wave dele ficou ruim. Mas ele não tá nem aí pra nada, ó, mano. 10 de farm contra 10 de farm aos 3 minutos. Beleza, ele tá aqui só de boa. Vai querer puxar essa wave. Acho que ele vai dar um roaming depois. Vou pegar uma visão, vamos ver. Mais visão que nada, porque ele comprou trinket vermelha. E ele viu que o Gragas tá sendo invadido. E ele tá indo lá ajudando, ó, mano. Vamos ver. Olha o Pandinha, galera. Pegou pressão no mid. Foi ajudar o Gragas que tava sendo invadido pelo Nock. Aqui ele ganhou, mano. O jogo já tá 4x0. A Ashe dele tem duas kills. Mano, mas tem um detalhe curioso aqui que eu fui ver agora, galera. A Ashe dele é suporte. E a Karma dele é suporte, mano. Quem que é o AD Carry, mano? E repara que ele não gosta de upar a barreira. Ele não upou o W de aça até agora. Foi 3 níveis no Q, 2 níveis no E e mantendo a pressão, mano. Ele joga bem agressivo, hein? Eu gostei do jeito que ele joga, velho. Ele dá umas paradinhas de boa. Provavelmente agora ele vai querer dar um recal, né, mano? O correto do Pandinha era dar um recal. Mas ele não quer dar recal e fica ali de frente do inimigo meio que debochando, né, mano? Será que ele vai dar recal agora? Se ele der recal agora, é errado. Ele tem que tomar cuidado aqui, que com esse HP aqui ele tá em perigo, hein, mano? Caramba, será que ele tem macro de maestria? Sempre que ele acerta o Q, ele toma maestria. Tomou a win da Diana, errou o Q. Não soube da B, galera. O Pandinha, na hora certa, acabou entregando um neutralizado pra Diana que não precisava, velho. Será que se o Pandinha tivesse upado a barreira, galera, talvez ele sairia vivo? Porque upando a barreira, ele tirava o Q da Diana. A Diana não ia conseguir dar dois pulos nele. Não ia dar o dano do Q. Mas é o Pandinha, né, mano? Engraçado como é que é as coisas, hein, mano? O jogo tava 1x4. Só essa Q que ele já entregou pra Diana, mano. A Diana já vai ter item pra matar ele de novo, velho. Provavelmente que agora ou ele vai tomar um gank por não guardar. Porque ele simplesmente é um mid laner que compra trinket vermelha. Foi querer barricada, tomou a win da Diana e morreu. Será que o plano dele é garantir a barricada? Porque garantir a barricada, ele fecha o item dele ali, que foi a bota. Fechando a bota, ele sabe que vai conseguir solar o cara. Ou agora, daqui pra frente, Zandu? Lembrando que o Pandinha tinha de tudo pra carregar essa partida, mano. Com duas kills, zero morte. E agora ele tá com três mortes todo peidado, mano. É legal o Pandinha jogar agressivo, mano. Mas ele tem que saber jogar agressivo, né, velho? Agora ele recuou. Ele viu que o Nocturne tava por perto. Beleza. Flash agressivo pra cima da Diana mais uma vez. Repetindo igual naquela hora, naquela sequência. Teve a ultimate. Vai acabar tomando do Nocturne. Podia ter continuado o dive, já que ele jogou agressivo desse tanto. Abatido pelo Nocturne. Por que que você usa esses flash, hein, Pandinha? Eu tô tentando entender, mano. Bom, mas a gente tá falando do Pandinha, né, galera? O cara que é monoyassa no ferro, velho. Ele sabe de algo. Caramba, hein, Pandinha. Salve do Chaco. Agora você me vê. Agora você não vê mais. E parece que o Pandinha, mano, se pá, que ele deve ter digitado no chat e pediu pra trocar com o Jax, tá ligado, velho? Ele foi pro top ali agora. Vai enfrentar a Irelia. Se pá, ele sabe que ganha da Irelia. Ou ele vai acabar fedando a Irelia também, mano. De item, galera. Ó, ele já luta instantâneo. Ele nem aproveita o Tornado pra dar um alto ataque a mais. Ele continua dashando. Ele dash de propósito pra cima do stun. Não teve a barreira pra tirar a ult da Irelia. Tá indo agressivo. Vai querer daivar. A qualquer momento pode estar saindo o abate. Ele não tem ignite, mas o ignite tá voltando. Ele vai acertar o Tornado. Vai daivar! Eu morri porque pisei no cocô? Pandinha, que cocô, mano? Nem tem timo na partida, mano. Ou você tá falando o cocô do Bob, seu cachorro que cagou no chão, velho? E foi isso mesmo que o Pandinha fez, hein, galera? Depois de fedar o mid, ele foi fedar o top. Tentou dar a Irelia. Não deu certo e morreu, velho. Quer dizer, a passiva da ult dela, pô. Eu chamo de cocô, que é o mesmo problema da lentidão demais. Pandinha, você tá aí comendo cocô, mano. Você não tá pisando. Vai tacando os quesinhos, mostrando maestria. Mas é bom que ele sempre mantém a pressão, Pandinha, hein, mano? Vai tomar o all-in da Irelia. Acabou tomando o stunzinho. Tomou o ultimate. Vamos ver se ele vai pisar no cocô dessa vez. Surfou legal pra poder sair. Teve o Tornado com R instantâneo. Ele sempre já fica apertando o R. Tomou o ultimate do Noc. O Noc não usou as skills direito. Marlito conseguiu morrer pro Noc. Acabou matando o Gragas também na sequência. Ultimate do Guapolo pra sair. Que vergonha ainda. Pingo o Gragas. Nossa, agora que eu fui reparar aí, ele ainda culpou o Gragas, mano. A culpa sempre é do jungle, né, galera? Nunca é do Pandinha, né, mano? E o Pandinha foi pro all-in da cima. Vamos ver se ele consegue desear do stun. Desviou do stun. Vai querer ir pra cima. Vai poder levantar. Errou o Tornado. Valeu, Marlito. Olha o all-in do Pandinha. Vai conseguir matar dessa vez. Acertou o Tornado. Parabéns, e o Pandinha? Voltou pro jogo legal. Nível 10. O problema é esse, cara. O cara é ruim e não admite que é. Calma, amigo. Calma, mano. A gente não tá falando de qualquer jogador, não, mano. Tamo falando do Pandinha, né? É uma Ash Sup com Karma Sup, vendo? Igual o nosso comentou, mano. É dois suportes pro Pandinha, tá ligado? Usou barreira no momento errado, mas acertou o próximo Tornado. A Irelia não sabe pra onde que ela vai. A Irelia pode estar acertando. Desviou do stun. Legal, Pandinha. Legal. Outra coisa que eu reparei no Pandinha também, galera, que ele não faz o 10 de farm por minuto. Ele faz 5 de farm por minuto, mano. Repara que ele tem 78 de farm aos 15 minutos, tá ligado? Então é um meta dele aí, diferente também, de fazer pela metade mesmo lá. Em vez de ser 10 por minuto, é 5 por minuto. Trinket pra ver se tá tudo safe. Uau do nada no meio da wave. Um pouco duvidosa essa Uau, porque ele pode estar 100 agora quando a Irelia for pra cima dele, né, mano? Ah lá, tomou o stun. Mas ele beitou. Talvez ele jogou de propósito pra beitar a Irelia. Usou Ignite, Kermuvento. Kenovento. Keno Minion. Foi pra cima, forçou o flash da Irelia. Vai tentar sair e vai acabar morrendo pra torre, mano. Ele tem que tomar cuidado que ele pode acabar morrendo. Mas ele ainda mantém ele, vai indo pra cima, vai surfando nos Minions. A Irelia não quer ir pra cima dele. A Irelia tá com um pouco de medo, não sei do que. A Irelia podia tá matando ele, mas não quis. E ele entra no Fumodrum pra poder dar um recal. Calma. Ele pode querer parar o B e pegar Pistoro. E é isso que ele vai fazer, galera. Ó, ele tá esperando ela gastar skill na wave, tá ligado? Ele tá parado, mostrou maestria. Depois que os Minions morrer, que ele vai pra cima, como que é? Ele viu que o cara tá dando um B. Ele vai querer ir pra cima. Ele reparou mais uma vez. Deu o primeiro Qzinho, deu a barreira. Deu a barreira na hora errada, mas acabou tomando Stone. Depois que tá acabando morrendo aqui agora. Vai indo pra cima, errou mais um Qzinho. Morreu só nos alto-ataque. Pelo que tá desenhando, galera. O top do Pandinha morreu duas. O jungle dele tá 4 barra 0. A bot lane dele no total tá 11 barra 6, tá ligado? E se o time do Pandinha perder essa partida, mano? É unicamente e exclusivamente por culpa dele, véi. Tá entendendo, véi? Será que o Pandinha tem um... Ele tem um plano, mano? O que que ele tá arrumando, mano? E bem reparado que a metade das mortes do time dele é dele. Ele morreu a metade, véi. Kenzie, eu jogo mal mesmo. KKKKK. Olha o flash dele agressivo mais uma vez. Ele gosta desse flash agressivo e porradaria. Pandinha usou a barreira, foi pra cima. Qzinho mais uma vez pro Ignite. Mano, beleza, véi. Ele tá pôndo uma Irelia nível 13 pra correr, véi. Agora o Jax chegou pra poder ajudar no dive. Vamos ver se a defesa da Irelia já é o suficiente. E a Irelia foi pra cima, sendo que era só abraçar na torre. O Pandinha vai querer daivar. Matou. Tomou o hit da torre a mais. W pra tirar o dano dos minion. Pog. Não soube dar recal. O Pandinha usou o tornado embaixo da torre mesmo. Ele é tipo aquele Lessin que acerta o Q tem que ir, né, mano? O que acontece, hein, Pandinha? Você acha que é o Superman? O que acontece, mano? Lembrando que o Pandinha falou, galera, que ele tem 10 anos de LoL, mano. E 10 anos no mesmo elo, mano. Kenzie, eu acerto a bolinha ou o Q e a ult só vou pra cima. Tô nem aí. KKKKKKK. E tá indo dar GG. O jogo vai acabar assim, mano. Salve, Pandinha. Playhard aqui. Já tem uma vaga reservada na Laude. Bem-vindo, meu Pitbull. Que isso, galera. E o Playhard aí mandou um donate aí falando que o cara tá contratado pra Laude, mano. Vaga garantida através aí do exclamação pixel, galera. Clique stream. Ah lá, agora se ele for tomar o win da Irelia, ele vai tomar tudo, ó. Tomou stun. Tomou ultimate porque não tem a barreira. Mas ele ainda assim continua no win, ó. Ele sempre dá o tornado útil instantâneo, né, mano? Dá pra você dar um auto-ataque antes de ultar o Pandinha. E quase que você matou o cara, hein, mano? Aí agora o time dele tá dando a win. Ele não apertou aí na hora certa na Diana. Apertou agora. Ultimate da Renata vai matar o time dele inteiro. Meu Deus. E a ult da Renata fez todo mundo morrer, galera. Ele é um dos caras que mais tem jogos de Yasuo no ferro. E ele tem 33% de win rate no ferro, hein? Que gameplay, Pandinha. Que gameplay, véi. Valeu, Pandinha.